A mulher, assim, geralmente ela já vem com aquilo que ela deseja, né? Ela deseja e ela vai atrás daquilo que ela quer. Procura uma cor, um acessório, um opcional, um item de conforto, um item de segurança. Mas, assim, a cor é muito determinante também na hora da compra. Então, às vezes, você não tem aquela cor, mas você mostra uma parecida ou uma que tem a tendência maior no mercado aí, também, isso fica agradando muito. Hoje a mulher é muito prática, acho que pelo fato de ser mãe, dona de casa, de trabalhar fora, de cuidar de filha, então, assim, hoje ela vem, ela quer aquele produto, então, às vezes não tem, ela muda pra outro, já também de certa forma muito rápido, mas ela é determinada, quando ela quer, ela vem e faz e acabou, não fica o negócio de pensar, de ver, não. O tamanho, muitas vezes, é relativo. Até porque se for uma mulher que ela tenha filhos, que ela precise de uma mala, que ela precise de um espaço maior, até porque hoje tem a cadeirinha da criança. Então, assim, realmente ela procura um carro que atenda ela nessa necessidade. Já tem outras que são só que procuram um carro menor, mas com item de conforto, como também a gente tem. O carro pequeno, ideal para o trânsito de hoje, que está meio complicado, então a gente procura atender dentro daquilo que a cliente expõe. Tenho uma ideia, é um carro bem feminino, então é um carro que as mulheres gostam muito pela altura, pelo espaço interno, pelo tamanho da mala, e também pelo espaço traseiro do carro, que ele é um carro que você pode colocar a cadeira de bebê, pode colocar e não fica apertado. Então, assim, além do design, ele tem um certo chama pelo espaço interno. Eu acho que hoje a mulher é muito prática, então, assim, tudo que ela pode agregar de praticidade no carro, um sensor de estacionamento, um alarme onde você trava e destrava o carro, sem precisar, está colocando a chave na maçaneta, questão de segurança também, e um sensor de estacionamento a maioria coloca. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti